Oi, eu sou a Luziana Lili Brás e hoje, dia, sei lá que dia é hoje, sexta-feira, esqueci que dia é hoje, enfim, sexta-feira, algum dia de fevereiro, deixa eu ver aqui, vou olhar, né? Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2025, 24, 2 e 5 da tarde, eu tô fazendo uma receita que eu vi, que meu marido viu na internet, ele queria que eu fizesse, né, que é uma receita da Espanha, é tenderloin, pork tenderloin, aí vocês vejam aqui como é que a pessoa fez, né? Depois vocês podem olhar essa receita, é da Olga Kutcher, aqui a receita, né, que tá vendo o formatinho que ela fez, como é nome, deixa eu voltar um pouquinho pra vocês verem como é que ela realmente tem, se ainda, eu não quero que, olha lá, aqui, pronto, essa parte aqui que eu quero que vocês verem, tá vendo aqui, bonitinha, né? Agora vocês vejam como é que o meu ficou, ainda vai a fura, mas depois vocês vejam a receita, é porque eu fiz com essa massa já feita, mas maravilha o resultado, né, ainda vou passar gema de uva aqui, mas eu queria ir. Eu queria que vocês rissem comigo, dois, três, seis folhas de massa ali, então é isso, depois eu mostro o resultado, é a nossa fanda e porco, mas dessa vez eu vou provar, então beijos, fiquemos com Deus. E o cheiro tá maravilhoso, depois de uma hora no forno, que eu botei, quer dizer, a massa é boa, então tá bom, não é logo a maçã. O cheiro tá bom, mas o cheiro tá bom, mas o cheiro tá bom, tá ótimo. Vou provar aqui, 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 vou provar aqui. Eu acho que não precisava de sal, mas tá ótimo, porque o peitão tem sal. Então, eu sou a Luziana Loli Brasil, no Canadá, onde no Canadá não dá, e fiz a receita do canal que eu mostrei ali na internet, que meu marido me pediu. Então é isso, é o hogar, né, o nome da mulher. Então é isso, vamos lá pra ver a receita. Beijos e fiquemos com Deus. Tchau.